Então aqui estou eu, uma vez mais, João Carlos Ferrapa, a destabilizar o set. Mas é para mandar uma mensagem de Natal. Todos aqueles que nos acompanham, todos aqueles que conversam com eles, com uma certa frequência, todos aqueles que estão a atravessar esta fase atípica, é sim, vivam, partilhem o momento, filmem, gravem, abram as câmeras, degustem, bebam, comam, mas usufruem do pouco que têm acesso aos familiares, todos os amigos, mas em si usufruem principalmente do momento de um gosto, de um cheiro, de uma comida, de uma bebida, e partilhem, recordando, sendo mais instruindo, introspecto. Pensem mais naquilo que possam partilhar, mas pensam principalmente nas pequenas coisas. Deem valor às pequenas coisas, mas sempre, sempre buscando aquela luz que vocês têm. E desejado então a todos aqueles que nos acompanham através da TV Carioca. Net! Umas boas festas, Feliz Natal e um próximo ano novo! Tchau! 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 Tchau!